Ei, você que está vendo a série, cria um áudio pra minha intro, seu trouxa! Fala pessoal, começando mais uma temporada com vocês, a décima temporada, já deixa aquele like, tá ligado? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. E é o seguinte, mano, nessa temporada eu vou falar pra vocês no início já como é que vai ser, tá ligado? Vocês estão vendo ali que tem uma placa bem-vindo a São Paulo, por quê? Porque eu tô na estrada que vai pro Rio de Janeiro. Por aqui a gente vai pro Rio de Janeiro e ali na frente já tem uma favela, mano. Eu nem sabia, eu te juro que eu vi agora, mano, que eu vou olhar pra lá, ó. Tem uma favela ali no Rio, tá vendo? Eu vou lá, hein, eu vou lá, hein. Eu nem tinha visto, eu ia uma que tem aqui atrás, ó. Tem uma em São Paulo, primeiro eu vou aquela ali de São Paulo, depois eu vou aquela no Rio, mano. Nossa, já tô vendo aqui que dá pra fazer um bagulho doido, hein, mano. Então vambora, já deixa aquele like no início do vídeo. Se inscreve no canal, divulga, mano, divulga essa série, essa primeira vídeo aí, tá ligado, mano? Vai ser um vídeo mais ou menos, porque os dez primeiros episódios vocês sabem que a gente vai ter que fazer algumas coisas, né, pra até se reerguer, afirmar em algum local, tá ligado? Mas, de novidade, estamos com 17 anos. Exatamente, voltamos ao tempo. Ah, mas sua cara tem cara de velho. O que que eu posso fazer, mano? Essa porra carinha aqui, ela já tem cara de velho, mano, tá ligado, velho? Tentei deixar o mais novo possível, mano. Tô parecendo um velho e um velho velho, mano. Acabei de ver, não velho ou velho, ela tá parecendo um velho novo, tá ligado? Vambora, mano, eu quero dar uma olhada nas favelas, por quê? Eu tenho que definir onde que eu vou ficar. Ah, mas que tipo de RPC vai fazer, mano? De início, é bicho doido. Isso aqui é bicho doido, mano? Bicho doido, eu vou fazer o que eu quiser, tá ligado? Eu vou roubar de faquinha, eu vou meter louco. Ah, vai ter muito sonho, vai ter muito sonho, mano. Vou acordar em vários locais diferentes, porque eu não tenho dinheiro pra comprar casa, mano. Eu tô com, olha aqui, eu tô com mil, eu tô com cinco mil. Aquela garrafa vazia, a gente consegue encher ela, tá ligado? Eu já tô entrando na quebrada aqui, tio. Se os caras me roubarem, uma baia que vai ser foda, mano, tá ligado? E aí, tem ninguém nessa quebrada aqui não, tio? Eu vou tomar, hein, mano. Vai, vai, não tem ninguém aqui? Eu vou tomar, eu vou lá naquela outra já, mano. Ah, tô vendo aquela favelinha aqui que ninguém fica, mano. Aí, 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 ó. Se quiser invadir já, mano. Pô, tem uns lugarzinhos mais pra entrar ali, hein. Vou dar uma zoiada. Ó, tem até mecânica, velho. Será que o cara mexe na minha bicicleta, velho? Tô pensando em trocar a cor da bicicleta. Ah, NA Favelinha, cadê os caras, tio? Tem ninguém aqui, mano. Acho que os caras tão na rua roubando, velho. Como você deu o wipe, ninguém tem dinheiro, mano. Acho que não tem dinheiro nem pra comprar as casas aqui, velho. Pra comprar a casa dessa é cinquenta mil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou deixar a bike aqui. Deixa ninguém roubar a minha bike, não, tio. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pra comprar esse barraco aqui, quanto que tá? Clicar aqui, pá. Cinquenta mil, olha lá. Falei, cinquenta mil. Eu não tenho esse dinheiro, então... A gente vai depenar um pouquinho pra comprar uma casa, mano. Mas o que eu vou fazer, mano? Eu já tô aqui já olhando, tá ligado? Pra ver se não tem nenhuma casa aberta, mano. Se tiver alguma casa aberta, eu entro e roubo tudo, tio. Oh, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? Mano, eu tô em um lugar que nada a ver, tá ligado, velho? Não faça isso não, mano. Se o cara te ver você aqui, ele te passa, tio. Calma aí, seja visível pros caras, mano. Cadê? Deixa eu ver essa aqui. Tá trancada também, mano. Será que a gente vai achar alguma casinha dessas aí aberta, velho? Não, que que não, velho? E se eu entrar e roubar as paradas dele? Tá trancada, tá trancada. Ah, acho que aqui não vai ter ninguém, não, mano. Deixa eu dar uma olhada na quadra do cara aqui. Porra, queria bater um papo aqui, mano. Não parece que nada, hein, tio. Aí, nada, nada. Favelinha de trouxa do caralho, velho. Vou meter o pé, mano. Vamos naquela outra favela que eu vi lá na frente, sem querer, tá ligado? Vambora, vambora. Aí a gente bate de frente com os caras, os caras roubam minha bairra, quer ver? Mano, eu vou ficar puto, hein, mano. Como se eu for lembrando de outras coisas que eu vou fazer, eu vou falando pra vocês, mas no início, mano, é bicho doido. Eu tô com uma tática aqui pra ganhar uma grana rápida, tá ligado? Mas eu preciso de mais uma pessoa. Vou tentar conhecer alguém aqui na RP, calma aí, mano. Aí, chegamos, chegamos na favelinha. Pô, mas não vai ter ninguém nessas favelas, mano? Pô, eu vou, velho, eu vou pegar uma dessas daqui a pouco, hein, caralho. Menor de idade aí, tá ligado? Dominando tudo, tio. Cadê? Cadê? Tem nada aí, não? Nada, 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 velho. Desgrama, mano. Ninguém, tio. Alô, alguém aí? Alô, alô. Nada, velho. Olha a favelinha que doida, mano. Nossa, mano. Impossível, velho. Vai ter uma alma aqui? Ah, tiozão, eu vou dar uma olhada a porta pro porta aqui, tio. Vai que, né, vai que tem alguma aperta aqui pra dar uma entrada, mano. Ih, não tem não, tem não, tem não, tem não. Deixa quieto, deixa quieto. Vambora. Vamos pro Rio, mano. Vamos pro Rio, velho. Rio de Janeiro tem mais coisa, mano. Vamos dar uma olhada lá no Rio de Janeiro? Cadê? Rio de Janeiro. Porra, eu tô saindo do Rio, mano. Não, tem que ir pro Rio. Volta, volta. Volta, tem que ir pro Rio. Vambora. Se eu achar alguém, eu volto aqui, mano. Tá louco, velho? Ó, terceira favela, mano. Mano, impossível, mano. Outra comunidade aqui já, uma perto da outra, ó. E já é Rio de Janeiro, tá vendo? Tá uma placa ali, ó. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Se eu passar aqui, já é Rio, ó. Passei aqui, já é Rio de Janeiro. Vambora, mano. Ó, Rio de Janeiro. Porque ali já tem uma placa que foi pra voltar pra São Paulo. Mano, impossível ter essas favelas. Não vai ter ninguém, mano. Nessa favelinha também tem uma parada aqui, tio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alô, alô, alguém? Ah, mano, eu vou ficar puto, mano. Que que é isso, mano? Cadê esses caras, tio? Porra, eu vou roubar essas porras, essas favelas tudo, mano. Porque não tem ninguém que vai comprar casa ainda. Isso que me quebra, mano. Que isso, velho? Tem outra favela, acho que aqui na frente, mano. Pô, se eu for em todas as favelas que não tiver ninguém, eu vou ficar doido, mano. Mano, já passei por umas três favelas, velho. Não tem ninguém, tio. Os caras estão tudo na rua roubando, mano. Não tem o que fazer, velho. Eu não queria ter que trabalhar pra ganhar grana, mano. E eu tenho que ver que trabalho que eu posso fazer, porque eu tenho 17, mano. Então eu não posso dirigir, tá ligado, velho? Nossa, eu tô quebrado, velho. Olha isso. Ninguém, mano. Ninguém, tio. Ninguém. Eu já passei em várias favelas, mano. Várias, 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 velho. Eu acho que tem mais uma aqui na frente. Vou dar uma olhada, tá ligado? Não tenho certeza, ó. Mas eu acho que tem mais uma aqui na frente, mano. Uma alma, mano. Eu quero só, tá ligado, ganhar uma grana, tio. Ah, mas por que você quer ir na favela? Porque eu quero achar uma favela pra morar, tá ligado? Pra morar. E depois eu meter o louco pra ter onde eu ir embora, tá ligado? Meter o louco na rua eu vou pra onde? Não tem lugar nenhum pra me ir, porra. Então eu tenho que ter um local safe, mano. E esse início assim vai ser desse jeito, mano. Vai uns 10 videozinhos pra gente pegar o embalo, velho. Mas hoje ainda eu vou roubar alguém. Hoje ainda a gente vai passar a manteiga, mano. Eu quero grana, tio. Ih, já tem um cara aqui, já tem um cara aqui, ó. Já tem um cara aqui, tio. Será que eu consigo roubar ele, mano? Vou dar uma olhada, hein, ó. E aí, irmão? Tranquilão? Boa. Tá fazendo o que, irmão? Tô tranquilo aqui, mano. Acabei de chegar aí. Acabou de chegar, pode crer, mano. Caralho, tô pensando em fazer umas paradas aí, mano. Quer fazer umas paradas aí não pra ganhar grana? Mano, tava trampando de ônibus lá. Tô dando um trampinho massa. E tá dando uma grana boa, velho? Tá dando uma graninha boa. Esse moleque tem sorte. Só tem um policial em patrulha, velho. Tem que ter dois, mano. Pode crer, pode crer, mano. É onde que eu pego o trampo aqui, mano? Dá o papo. Mano, é lá em São Paulo, lá, ó. Lá em São Paulo, velho? Eu só tô de bike agora, velho. Essa calanga aqui, velho. Demorou. Vim lá de São Paulo agora, velho. Tô com o joelho já... Tá legal? Parece um Roberto Carlos, velho. Minha batata, velho. Vim de bike, velho. É, vim de bike até aqui, tio, mano. Nós é assim, né, mano? O bom do servidor é que não fica muita noite, guys. Ó, já tá dia. Pode crer, pode crer, mano. Eu vou dar uma olhada ali, velho. Já volta aí, falou, mano. Bom trabalho aí, velho. Bom trabalho. Valeu, valeu. Moleque sortudo do caralho, velho. Porra, só tem um policial. Tem que ter dois, velho. Nossa, velho. Olha a minha barbearia aí, mano. Você é minha então, né? Eu ganho dinheiro com isso aí? Porra, usando a minha imagem? Que moleque sortudo do caralho, velho. Eu preciso comprar uma faquinha, alguma coisa, mano. Eu tenho que comprar, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É, aqui é a base da polícia militar, ó. A base da polícia militar. Eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Safe. Vamos aqui, vamos aqui. É loja de faca aqui, mano. Loja de arma branca. Vamos dar uma olhada e ver o valor das paradas, velho. Eu tô com mil... Quanto? Mil e quinhentos na mão. Será que eu consigo já comprar alguma coisa aqui? Ah, tá uma quadra ali. Porra, dois mil? Uma faca, mano? Tá metendo louco, hein, mano? Esse canivete aqui. Porra, de machado. Deve ser louco. Mais de taco. Eu vou botar o taco aonde, mano? Tem que ter só uma faquinha, né, mano? Tem que ter uma faquinha, velho. Dois mil eu consigo comprar ou tem que pegar dinheiro? Tem que pegar dinheiro, mano. Aí, guys. Aí, guys. Vamos aqui, vamos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o banco aqui agora também. Ah, mas você é menor de idade. Como é que você tem conta no banco? Qual é, mano? Poupança, seu trouxa do caralho. Poupança. Eu já peguei a grana aqui, ó. Vamos meter o pé. Aí, quando você faz alguma transferência, tem uma animaçãozinha lá, ó. Viu que você pegando dinheiro, pá. Safe, safe. Já estamos com o dinheiro aqui, mano. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver se tem polícia já, mano. Porra, uma polícia ainda, mano. Vamos lá, vamos lá comprar a parada já. Vou ficar já pronto, tá ligado, mano? Vou ficar pronto já. Quando tiver um vacilão, a gente já... Já pega, já... Já rouba tudo dele, tio. Vamos embora. Vai, vai, vai. Ih, tá lá ainda, mano. Olha ali, lá, olha ali, lá. Nossa, mano. Vou passar por aqui, cara. Vou passar por aqui. Porra, policial. Por favor, comece a trabalhar logo, véi. Eu quero pegar esse cara, tio. Nossa, mano. Vamos comprar logo a parada, a faquinha, véi. Arma branca. Faca. Comprei, comprei. Comprei uma faquinha. Comprei uma faquinha, tio. Cadê ela, cadê ela? Aqui, ó. Vou usar. Safe, safe, mano. Cadê a faca, caralho? Ué, cadê a faca? Ué? Ué? Ué, 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 ué. Cadê minha faca, tiozão? Uou, calma aí. É ruim. Cadê minha faca, fiã? Ué, 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 ué. Ah, velho. É só o moleque vir aqui. Falei, meu. Uou. O moleque não quer parar de correr, não, filha da mãe, véi. Já acho que eu vou roubar ele. Se liga, se liga. Falou o quê, irmão? Não ouvi. Será que tá dando dinheiro lá ou caçar o tesouro? Caçar o tesouro? Como é que vai caçar o tesouro? Tem que ter alguma coisa pra ir até lá no local, né, véi? É, tá longe. Porra, longe demais, véi. Vou ver, vou ver, mano. O cara ali quase que me rouba, mano. Tá louco, tio, ali dentro? Tá louco. Eu peguei meu dinheiro de volta lá, meus dois mil, véi. Tá de boa, mano. Ah, véi. Que merda, guys. Tem uma parada aqui no servidor, pra evitar o negócio de hack, tem que esperar duas horas dentro do servidor pra eu comprar faca, tá ligado? Pra comprar qualquer tipo de arma. Aí eu não consegui usar, mano. Que moleque sortudo do carai, véi. Moleque, você tá muito, véi. Deve ter alguém te protegendo, seu trouxa do carai. Mas eu vou te pegar ainda. Fica aí nesse campinho seu aí. Fica aí, meu. Daqui a pouco dá tempo, tio. Olha o lixeiro, olha o lixeiro. Cheiroso! Vambora, 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 vambora. Mete o pé, filho. Mete o pé. Mete o pé, mano. Mano, eu tô achando que eu vou ter que fazer um estágiozinho de lixo, mano. Tá ligado, véi? Pra ganhar uma grana, mano. Porque tá osso. Não tem polícia. Vem pra me roubar, véi. Tá querendo roubar uns caras aí, mas não dá não, véi. Ali, 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 ali. Será que vai dar ruim, guys? Será que vai dar ruim? Opa. Eita porra! Foi mal! Essa bicicleta do carai, mano. Bicho doido da porra, véi. Cheiroso! Vambora, vambora, tio. Caralho, a bicicleta subiu, véi. Da porra. Essa bicicleta, quando eu quero que ela pare, ela não para não, mano. Ali os caras, ali os caras, ali os caras. Cheiroso! Vai que o cara fica puto, mano? Ficar chamando ele de cheiroso, mano? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Cheiroso! Vai ficar puto, ainda não é? Vai mal, hein, mano? Cheirosinho vocês, hein, irmão? Alô! Mano, eu vou ficar zoando, não, véi. Que daqui a pouco é eu que tô ali, tio. E aquele caminhão vai meter o louco pra cima de mim, tio. Daqui, caminhão do carai. Vou meter o pé daqui, véi. Tô guro, pai. Tô guro? É, pai, tô guro. Que projetinho, mano? Projetinho, pai? Ficar maromba? Ué, mais maromba que eu sou, pô? Tá de brincadeira? Ô, pai, tem que ficar mais. Pô, mais? Mas o que você faz? O que você faz? Você é aquele cara que fala É isso aí, vai mais um pouquinho, é isso? Não, pai, não. Eu sou o seu professor de trem, não. Professor... Você tá fazendo o quê, mãe? Vai trabalhar de lixeiro? Ô, pai, agora essa sítia aqui eu mudei de sítia, né? Sim. Tem lá, deve uns B.O. lá. Aí tem que trabalhar do que tem, né? Pode crer, pode crer. Tanto o cara tão da musculação que trabalha no lixo aí, pode crer. É mais rápido, né? Pega o preparo físico, né? Ô, tá ligado, pai. Tem que correr bastante, fazer uns cardio. Pode crer. Aquela moto ali é sua, mano? Não, não, não. Tem não, pai. Pode crer, pode crer, mano. Pera aí, você vai pegar o caminhãozão lá? Vou, vou. Você tem quantos anos, mano? Eu tenho 21, pai. Ah, então tu é maior de idade, mano. Então eu vou pegar contigo lá, mano. Vou fazer um estágiozinho aí, tá ligado? Eu vou atrás pegando o lixo, pode ser? Pode ser, pai. Demorou. Você sabe como é que eu faço ali? Fazer a parada? Cheguei. Vou deixar a minha bicicletinha aqui, mano. E aí, mano, tranquilo? Sou menor de idade aí, vai estar querendo fazer um estágio aí. Tem como, velho? De boa, de boa. Duas horinhas só, velho. Só pra não dar problema mesmo. Vou ganhar uma grana aí mesmo. De boa? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí, mano. Vou assinar aqui. Pega a minha carteira aí, ó. Safe, safe, mano. Aí, aí, aí. Bora, bora, caralho. Onde que pega o caminhão agora? E aí, pai. Cadê? O cara que vai dirigir, tiozão. Eu não, mano. Porra, você é burro, cara? Vambora, mano. Aí, chegou mais um cara. Chegou mais um cara, cara. Vambora. Eu tenho que pegar dinheiro, mano. Não tenho o que fazer, velho. Ué, ué, ué. A gente vai com essas roupas aqui mesmo? Caralho, os caras não dão nem roupa pra nós, velho. Porra. Padinha seria bom, mano. Realmente não tem roupa pra nós, mano? Não tem uniforme não, mano. Que isso, mano. Certeza? Tem não, tem não. Que isso. Vambora, então, mano. Vamos lá. Aê. Vamos lá, cara. Eu tenho, ó. Dos dez primeiros vídeos, mano. Eu tenho que fazer essas paradas, mano. Eu tô sem dinheiro, velho. Tô sem dinheiro. Se liga, ó. E a minha intenção era meter um assalto. Mas não tem polícia, mano. Aí tá meio quebrando, tá ligado? Olha lá. Dois, dois, tá ligado? Eu tenho a garrafa vazia. Voltando, voltando, cara. Voltando aqui, mano. Sempre vou dar uma caidinha ali, mano. O cara já tá aqui. Meu, mano, o zoom tá, mano. Vambora, vambora, tio. Tem que ir pegando, mano. É a única coisa que eu consigo fazer, mano. Eu vou dar um papo com esse cara aqui, velho. E vou lá pra ilha, mano. Tá ligado? A ilha lá que eu não mostrei pra vocês. Tem uma ilha das Farc lá, tá ligado, velho? Tô pensando em dar uma olhadinha lá como é que tá, velho. Lá deve tá cheio de gente pra caralho. Certeza, velho. Aí, mano, te dá um papo. Vou falar, mano. Você já foi naquela ilha zona lá, mano? Mano, não dá não, velho. Não quer meter o pé lá, não? Naquele lugar lá, velho. Bora, mano. Que porra? Ih, mano. Misturou. E esse lixo, tio? Ah, deixa esse lixo no chão, tio. Mas, mano, tem alguma moitinha pra ir lá, mano? Porra, eu tenho uma bike, mano. Tá ligado? Mas só cabe um, velho. Mano, a gente pega esse caminhão aí, mano. Vai, tio. É, se a gente for com o caminhão, é. Exatamente, mano. Vai limpar lixo lá no local. Quando a gente tem esse mig, é, mano. Mas aí que tá, mano. Esses caras aí pagam nós quando? Só depois? Vai caindo no Pix, mano. Tá ligado? Vai caindo? Mas na hora? É, porque é 80, 90. Ah, pode crer, pode crer. Eu vi aqui, eu vi aqui, mano. Aí, vamos logo que esse cara vai pegar lixo todo, porra. Não deixa não, deixa não. Deixa eu pegar lixo não. Mete o pé, mano. Mete o pé dos lixos. Porra. O cara quer pegar nosso lixo aí, velho. Ah, tem, tem. Tem mais aqui, tem mais aqui, ó. O cara quer pegar o lixo, tio. Vambora, vambora, vambora. Ih, ladrão, ladrão. Olha lá, ladrão. Olha do outro lado. Ladrão, ladrão, tio. Os caras vão roubar a caixinha, mano. Olha lá. Olha lá, ladrãozinho, tio. Pega aí, pega. Eu pego o caminhão. Vou lá, dá uma olhada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, tio. Entra, entra. Vai. Olha os caras ali, os caras vagabundos ali, ó. Vagabundo. Vagabundo, ladrão. Tudo bandido. Vai de crete. Aí, aí. Guys, eu vou dar um cortezinho aqui. Mano, eu não vou ficar filmando isso aqui, não, velho. Não é isso que eu quero fazer, não, mano. Eu quero meter o roubo. Só que tá tendo um probleminha que nesse exato momento que eu tô gravando não dá, velho. Eu vou dar um cortezinho e vou dar pra ilha, mano. Quando a gente vai perto da ilha, eu volto com vocês, mano. O que que é, irmão? Eu já vi alguma polícia por aí? Rapaz, não, velho. Isso aí que é bom, tá ligado, velho? Porra de polícia. Então, dá pra você até meter uns corre, mano. Nunca vi nenhum. Ué, 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 ué. Você tem alguma coisa aí pra meter os corre, mano? Tinha uma, mas eu tava passando a info, mano. Qual que é a info? Que na ilha lá, se conversar com os caras, tá tendo, tá ligado? Tá tendo? Tá tendo lá pra comprar as paradas? Parece que tá tendo. Porra, mano. Vou meter essa lá, mano. Não sei se a possibilidade da info, tá ligado? Não quer meter essa não pra gente ir lá na ilha logo dar uma olhada nisso? Dá pra ir lá ver, mano. Ué, vamos pegar o lixo que saiu no meio do caminho aqui e vamos direto lá na ilha com esse carro aí, fi. Demorou, vambora, vambora. Não, não posso não. Sou menor de idade, velho. Dá pra dirigir, não, tio. Dá ruim, dá ruim, dá ruim, dá ruim, tia. Você sabe onde é lá no GPS, parada? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu acho mais ou menos, velho. Vambora, vambora. Vou entrar ali na frente ali, mano. Vou pegar a punguinha, não. Cara, é cara de idiota da porra, velho. Vamos lá, mano. Diz aí que tá ganhando uma grana naquela ilha, velho. Que que é? Qualquer coisa, a gente já atender, velho. Demorou, demorou. Fica coisa aí, mano. Seu tio casou com a minha tia. Já era, você é o técnico, seu tio, velho. Exatamente. Minha prima é sua irmã, pô. Tá ligado. É isso aí, vambora. Ih, olhe, 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 olhe. Que porra. Ai, seu trouxa, vai correndo. Caraca, ele ali vai correr, hein, mano. Vai correr um pouco. Rapaz, o bicho tá correndo demais ali, velho. Você vai chamar o Uber, filho, vai correr muito. E esse cara aí, mano? Tu vai estar metendo o louco Cuidado aí, mano, esses caras da frente Não, vai indo, vai indo Com medo não, se ele parar alguma coisa Você passa por cima, filho Tá vendo que ele tá freando, tá vendo? Ele tá metendo o louco, mano Deixa ele, vai, sem parar, tio Fora que esses caras estão de faca Tá de faca? Deixa eu vir, mano, tem uma esquerda Mais braba que existe Bem-vindos a La Colômbia Bem-vindos a La Colômbia Ih, caralho, você tá levando um caminhão de lixo pra Colômbia Vai dar ruim isso, vai dar não, velho Nossa, velho Deixa o caminhão de lixo do lado ali e vai andando, tá ligado? Tem radar, tem radar Cuidado aí, mano Exatamente, vai devagar Meu que dirijo mesmo, seu trouxo É, vai encostar aqui, deixa o caminhão aqui Vou dar uma olhada Olha aí, mano, como é que tá aqui a Colômbia, guys Olha isso aqui, velho Eita, porra, mano Olha as casinhas dos caras, tio Tem casinha aqui, mano, né Dá até pra morar aqui, mano Deixa o caminhãozão de lixo aí, tio O problema é achar alguém aqui, né, velho É, achar os trouxos Tu deveria ficar na porta aí Essas casas aqui devem ser caras pra caralho, velho Será que é mais da nossa? Deixa eu ver, deixa eu ver Ixi, não tá nem pra vender, não tá nem pra vender, não Pô, mas até agora Mas você sabe mais ou menos onde os caras ficam, velho? Não, eu nem ideia, mano Nossa, isso vai dar ruim, mano O menor aqui deu a calca e falou que o menor aqui tava atendo, tá ligado? Tava tendo trabalho bom Aqui tava tendo trabalho bom? Tava, tava Ué, vamos ver então, mano Mas o trabalho pega aqui mesmo, né E os lugares, não? Ah, não sei, mano, não sei Ah, mas deve ser aqui mesmo Aqui já nem tá na Colômbia, mano É, vemos à toa, mano Seu primo deu o carro errado, hein, mano Caralhos Pô, aqui moleque trouxa Vim lá da casa do caralho, velho Caminhão de lixo Ah, na frente da ponte Aí eu não sei, mano Pô, aí me quebra Vem à toa pra cá, mano Meu Deus, velho Pelo menos vocês conheciam um pouco ali, mano Ali agora é a Colômbia, velho Aquele local ali é a Colômbia Ali eles vão ter que fazer alguma coisa Já tá dia, já, mano Tem noite, não Oi? Tá com muita sede? Rapaz, vamos direto aí pro local aí Que a gente tá com uma sede Pula aí, mano Pula aí, tá ligado Pula aí, ô caralho Dá ruim aqui, filho Sem de água Sem nadar, não Ai, caralho Não amei, viado O quê? Pula a multa do caralho Nossa, mano Quanto que é a multa? 1.600 Caralho, velho Nossa, velho Se eu fosse um gente boa A gente ia dividir essa multa Mas não vou falar isso pra ele, não Tá ligado, velho? Eu quero que ele se dane, tipo Tá, porra É um caminhão Um cavalo, velho Ó, guys A parada é o seguinte Quando você for comprar água Aqui no servidor Tem uns locais Que quando você bebe água Fica uma garrafa vazia Aí o que você faz? Você vem aqui, ó Tem um bebedouro aqui Tá vendo os bebedouro, ó? Dá pra você encher, tá ligado, velho? A parada, ó A gente vem aqui Bota aqui, eu acho Vamos ver, eu nunca fiz isso aqui, não Vou botar aqui, usar Aí, tá vendo, ó? Eu tô enchendo a garrafa, ó Tô pegando aqui a água da parada, ó Vamos encher aqui certinho E aqui é de graça, tá ligado, mano? A não ser que o policial cobre, mano Mas aí encheu a garrafa Aí você pega aqui, ó E usa Pronto, ele bebe a água Essa água aqui tá boa, hein, velho Pelo menos tá geladinha, velho Pô, de graça, né, mano? De graça, não Até a injeção no olho, velho Até a injeção no olho é foda Duvido que você vai Rouba uma bicicleta, mano Vamos Vai, vai, vai É nóis, hein É nóis, irmão Ah, roubou uma bikezinha Meu Deus do céu, velho Atropelou o cara Puta Ah, que pariu, velho Que isso, velho Qual é, qual é, táxi E aí, mano E aí, mano Você atropelou o cara aí Como é que fica? De dois mil, tá De dois mil Você quase me atropelou Atropelou o cara, mano De dois mil pra mim e pra ele Tem que dar uma grana aí, filho Senão a gente tem que chamar a polícia, velho É, mas é, não Tá ligado Você acabou de atropelar aí agora, pô Ele entra na conta da mãe, pô Todo mundo ouviu aí, mano É, ele entra na contramão aí Tá na contramão, pô Não, mas pra subir aqui Você tem que fazer a curva, pô Ué, ué, mas na contramão? Vai ficar, vai ficar E aí, e aí, cabelinho Vai, mano O cara atropelou foi tu, mano E aí Vou trocar essa ideia direito aí, pô Pelo menos dá o carro então, pô Dá o carro, né não Ela valendo mais que ouro, pô Pode pegar o carro aí, mano Eu vou de caminhão mesmo Será que tá velho aí, mano? Fazer o que que isso aí, mano? Dá a beleca de pau aí, mano Atropelou o cara aí Tem que dar uma grana Tem que dar uma grana aí, pô O cara foi atropelar Tem que ir pro hospital, pô Aí, cabelinho Fala aí, mano Vai lá, vai lá, vai lá, cabelinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Deixa ele desenrolar lá, deixa ele desenrolar lá, mano Vambora, vambora Eu acho que ele deu dinheiro pro cara, mano Vamo ver, vamo ver, vamo ver Cadê ele? Vambora, carai Carai, minha mão tá saindo fumaça, véi Que que ele deu, que que ele deu? O que que ele deu, que que ele deu? Quentão, quentão Deu quentão? Deu, deu, deu É isso aí, mano Tem que dar quentão mesmo, tio Vambora Porra, aí tá de brincadeira Você roubou o BBMX, porra Carai, aí é foda Pegou agora, véi Como é que a gente vai lá pra favela, mano E aquele cara do táxi Sabe que ele não compra barato não Pra levar até lá, véi? Só se a gente falar com ele, né, mano Vambora, vambora, vambora Vambora de moto ali também, ó Cara de moto aí, mano Sei lá, mas ele vai dar moto pra nós Deixa eu ver esse cara do táxi aqui, mano E aí, irmão, tranquilo? E aí, Barbudo Eu sou E aí, Barbudo, taxista Ô, taxista Pra você eu faço 12 mil Carai, tá caro, hein, véi Eu dou 4 mil agora, mano 4 mil agora Sabe por que coisa eu dou? 4 mil Mas essa moto tem documentação, mano? Não, pra você eu faço 15 mil, vai Ah, porra, aí Tá de brincadeira E aí, taxista Porra, é nem a taxista, véi O cara não trabalha Fica parado, véi E aí, Uber Vou chamar o Uber, hein, carai E aí, mano Não quer alugar, não, essa moto aí, não? Quanto, pai? É, mano Milão, alugar ela aí, véi Milão Milão, milão tá barato A moto vale 12 pau Pô, mas eu vou alugar, não vou comprar, véi Onde você quer ir? Tô querendo ir na quebrada ali em cima Eu te levo lá, pai Ah, mas aí é 2, vai levar um no cola Só ser da moto eu devolvo ela, mano Eu levo, ó, vamos fazer o seguinte, hein Pode ficar bom pra todo mundo Eu levo um, você me paga milão Volto, levo outro, você me paga milão Ah, que porra, essa porra Mais que é taxis, véi A gente vai de taxis e paga nem mil, mano Tá muito caro isso aí, porra Acorda aí, taxista Faltou aí, pai Porra, já tomei a hora, falou com tu aí, mano Eu sei que você tava parado, véi Eu acordei agora, eu acordei agora Porra, você acordou agora, você tá acordado, mano Não, você tá trampando muito de volta com o cara, hein, mano Ah, mas você acordou porque a gente não chamou, pô A gente tá precisando de ir no local lá em cima, lá, véi Leva nóis Ah, beleza, eu posso subir Não, mas calma aí, quanto é que vai dar isso aí? Nem vou cobrar nada, só pula Ah, então, mano, já que vai cobrar nada, tio Tô dando um pião só pro táxi Pode crer, mas você tá trancando o carro aí, mano Deu, deu, deu Esse cara vai querer me matar porque eu dei um chute no carro dele, tá ligado, véi? Aê, aê, vambora Ah, se senta aí Marca aí onde é lá, primo, marca aí onde é lá Vou marcar, vou marcar aí o local aí, ó Tá me tirando? Ah, também muda, cara, um quilômetro Ah, véi, aí é osso, toma a muda, hein, mano Seu trouxa Mano, um quilômetro a mais, cara Esse táxi está me levantando no lugar do meio da 20 Pode crer, cortar caminho é bom, né, mano A vida dele é certo, né Exatamente, só a espécie quem tem inteligência, né, véi Exatamente E o cara da moto tá seguindo nós, hein, mano Caralho, tá com isso aqui, mano Rapaz, mas táxi, você é bonito, hein, véi Rapaz, dá até pra acessar aqui o Facebook Tô no meu Facebook, tem o cabelo verde também, véi Olha lá, véi Aí sim, mano Aê, táxi, você valeu, hein, mano Ó, se quiser alguma coisinha aí, tá ligado? Uma coisinha legal aí, mano Só dá um toque pra nós, a gente tem um monte de parada já, hein, tio A gente tá na favela aqui da esquerdinha aqui, ó Virando a esquerda aqui, tá ligado? E aí, sabia que tinha favela pra cá? Tem, tem Quer conhecer lá dentro? Vocês não vão... Não, não Você acha que vai roubar você, pô? Você trouxe nós até aqui, caralho Tá metendo louco Não, vamos ali, eu não sabia nem o que tinha Vamo lá, vamo lá, vamo lá, pô Vocês tão com a mesma ideia que eu, né, mano? Mas aí que tá, eu não tenho nenhuma arma, véi Tem, mano, tem Você comprar a casa também, mano? Tem casa, tem uns caralho, é quatro, filho Você tá em casa já, mano? Oi? Nossa, se tiver gente aqui, a gente tá ferrado, tá ligado, véi? A gente tá falando que é daqui da parada Aí, a favelinha aqui não é massa, tio Olha aí, ó Gente de barraco, hein, patrô, mano? Gente de barraco Você vai ficar na comunidade aí, é GG, caralho Pode até escolher o barraco, mano Tem quadro pra tu jogar bola também Vamo andar, porra Andar é melhor pra conhecer o local, porra Ficar andando dentro de carro, aí você vai... Vamo ficar conhecendo nada, mano Aí, ó E aí, mano, eu vou te roubar, tiozão Fica esperto Aqui dentro eu te roubo, tio Aqui é massa, aí, ó Loja de roupa aí, ó Tem uma quadrinha ali na direita, tá ligado, véi? Aqui é tria É, mano, roupa aí, ó Tá tudo certinho, mano, ó É, comunidade aqui tá pequena ainda, tá ligado? Mas vai crescer, mano Aos poucos vai Aos poucos sempre cresce, tá ligado, véi? Sim Aí tem mais casa, ó, pra debaixo da ponte Tem umas bikezinhas aqui, tá ligado, véi? Tem aqui a favela mesmo É, exatamente, né, porra É, mano, é foda Só tem que vir um tranquinho, hein Pra gente trampar, só de taxista é foda É foda, taxista é sinistro, mano Aí aqui fica guardinha, tá ligado, mano? Exatamente Só que o guardinha aqui não é o guardinha de polícia, não É os guardinhas do núcleo, tiozão É, afogueteiro, mano Aí pra lá, você vai pra São Paulo, mano, tá ligado? Ó, o banco ficou aqui do lado, aqui da divisa, né? Exatamente, a gente tá dentro das duas divisas, mano Pode crer, agora eu vou roubar esse cara, tio Olha só, olha só, hein? O cara vai entrar na minha, se liga, hein? Eu vou roubar esse cara, tio Se liga, se liga Perdeu, irmão, perdeu, perdeu, perdeu Passa tudo, vai, 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 vai Vai, vai, bota a mão na cabeça Mão na cabeça, tio Mão na cabeça, vai, 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 vai Mão na cabeça, mão na cabeça, exatamente Mão na cabeça, fica aí, é isso aí, mano Vem, passa tudo, passa tudo, tio Só aí, tio, só Vem pra cá Passa quatro Só aí, sem reação, sem reação, mano Vem pra cá Eu sempre quis fazer isso comigo, eu não tenho nem dinheiro, rapaz Vai, vai, vai Vou pegar o carro dele e meter o pé, filho Vai, 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 vai Pô, o cara tinha pouco dinheiro, tinha 240 reais, velho Mas tá bom, né? É, tá bom Tinha água, tinha umas paradinhas aqui, tá ligado, velho? Eu fiquei com medo dele ter alguma coisa, mano Quer que eu dirijo? Vai, é, é, você, você, você Vai, 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 vai A porta tá trancada, velho Ah, nem ferrando que ele trancou Filha da mãe, mano Putz, vou meter o pé, vou meter o pé, tio Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vamos por aqui, ó, cheguei Ele vai chamar, é, daqui a pouco, é Aqui dentro vai chamar a polícia como, tio? Ele é doido? Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó Putz, tá que pariu, mano Pô, o carro que não tava tudo certo, velho Aquele carro tava destrancado, velho Pô, mano Ainda bem que você percebeu na hora, pô Aí, mano, e aí? Você acha que dá pra passar por aqui? Não, né? Correntes tá forte, mano Tá forte, deixa aí, velho Chega aí Vou por aqui, velho Pô, o foda é que ele vai conseguir pegar o carro dele de volta, mano Caralho, aí conseguiu roubar sem nada, cara É, sem, mano A gente tem que passar, mas de jeito de outro Você quer tentar? Nossa, vai, velho Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar Eu tô com medo de perder o chapéu, velho Bonézinho, velho Ai, 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 ai Segura, segura por aqui ó por aqui dá eu acho carai velho que bagulho doido mano molhei todo velho que dá vamos passar por aqui aqui vai dar aqui vai dar aqui vai dar aí ó aqui dá aqui dá de boa carai eu fiquei com medo de achar que aquele cara tava armado tá ligado aí se ele puxasse alguma coisa vocês falam assim é brincadeira é brincadeira mas ele puxa a faca nossa eu falei uma porra brincadeira tá ligado vai dar essa filha da armada de facra exatamente continuar subindo para cá tem uma favelinha de vão cair nela ali vai ali na frente ali ó você quer ver o que eu peguei do cara cheguei aqui dentro aqui peguei peguei água ainda consegui pegar deixa eu ver quatro pipoca mano quatro vou te passar pipoca vai fome né vou te passar duas aí eu tomo aí pega aí duas valeu 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 aí mano cara gente boa deu pipoquinha para nós velho ele assistiu o roubo de perto mano então ele já tava até comemorando trouxe não andou com nós ainda mano exatamente levou nós dentro da favela por aí é o que tá com pouca grana deu sorte chegamos chegando na favelinha aqui mano tomara que tem alguém aqui filho quer dizer tomara que não tem qualquer que vai tentar me roubar também tá louco tem ninguém aqui mano favela velho deve ter mas será alô alguém aí alô 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 vai dar ruim de ficar com essas roupas que não tem como provar né mano é dois contra um tá ligado não exatamente eu quero ver provar que eu peguei alguma coisa dele né já comer pipoca já pegou dinheiro tudo exatamente dinheiro já tá embolado junto com outro dinheiro foi coisa ele tá louco já era cheguei cheguei aqui 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 ó vou dividir aqui a parada aqui ó é 244 dividido por 2 a 122 né é isso é isso é 122 aí toma aí ó enviar a camiseta já tá exatamente agora sim cheguei agora eu boto em usar vai vir para mim chover dinheiro já tá aqui aí o que a gente tem que fazer mas tem que levar uns cara para ficar aqui o dia todo mano tá ligado aí é foda mas foda que não tem ninguém aqui mano então esse é o foda eu já fui em várias favelas velho tem que dar um jeito aí mano isso aqui aí já era ninguém sabe mais que era eu agora tá safe agora já era como é que vai saber que era eu trouxe achar é exatamente agora o problema vai voltar a real tava querendo por rio velho mas a gente tá sem carro velho quebra pra caralho mas será que eu tenho uma garagem por perto aqui só a gente meter essa aí ó tá ligado meter de novo essa conhecer alguém trazer o cara para conhecer a favela e pega o carro dele tá ligado é só se for exatamente ninguém vai vir aqui mano esse é um foda mas sei lá fala que a gente tá parado para vender alguém vem mano não pode anunciar mano não é anunciar a gente acha alguém pelo aí tá ligado pode ser mano pode ser cara eu sei que esse primeiro vídeo tá mais ou menos aí mano mas não tem o que fazer ninguém tem dinheiro fio eu tô tentando me enrolar desenrolar eu sei mas é muito chato mano e eu tô ligado que é chato para vocês que assistem também mano eu quero fazer a parada meu rp é ilegal é ilegal eu quero arrumar dinheiro ilegal mano tá ligado a gente conseguiu ali mas foi pouco mas não tem o que fazer mano eu tô com 17 não posso ter carteira assinada tá ligado eu tô muito limitado aqui na parada tio então mano roubar a gente pode fio então a gente vai meter as fitas mais um trouxe que vai ser roubado tá esperando nós para ir lá na favela gás olha lá lá gás olha só o seguinte hein a gente não quer corrida nenhuma uma coisa que o táxi não quer nem mesmo não vamos aí que o cara vai levar nós que ele tá querendo levar bora lá é lá irmão vamos lá não tá aí favela lá é madeira mano cara você não pode fazer um chamado e roubar o cara lá isso não pode agora ele está indo porque ele quer a gente oferecer o que ó lá vem os produtos errados o que que é irmão marca a comunidade na sua caixa marcar lá aí o seguinte ele tá indo porque ele quer ele quer comprar as paradas erradas quer ver olha só então você vai querer comprar as paradas lá quer dar uma olhada como é que é o negócio pô velho só dá uma olhada mesmo por enquanto pode crer pode crer porque tô sem nada entendeu aí fica foda não é disfarçado não né mano não é policial não né mano pelo amor de Deus mano na camisa do Corinthians aí cara ué que que tem isso na camisa do Corinthians não pode não roubar mano só porque não pode roubar as ideias rodar 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 você trabalha de táxi tá aqui só mesmo só isso e faz só isso velho da caminhoneiro né mano você tá dando mole pô lá dá mais grana tá ligado as paradas favela tá sem polícia tá ligado mano tá compensando muito mais policial tá tudo em greve pô mas como é que eu faço tá ligado para entregar o bagulho eu tô tudo que tá com ué mano aí mano aí você só ir lá a gente se quiser a gente explica as paradas certinho mas tipo assim é que o patrão lá o patrão lá ele que ele que desenrola as paradas tá ligado entendi mas é contigo provavelmente transporte tá ligado tá eu já vou adiantar lá os valores lá mano tem umas droguinha lá que é em média de uns trezentão tá ligado cada um né 300 pontos é cada um bom é 300 pontos é o que eu ganho aqui no saco velho tá mas aí que tá depois que você vende e ganha quase mil velho retornar em dobro quase tá dando quase mil aí depois você tem que dar uma limpada na grana vai para uns 800 por ele tá ligado um negócio só mas aí eu faço com quem vai lá com o patrão filha lá com ele a gente só né vocês mesmo não patrão tá lá patrão aqui até é a comunidade lá na frente lá fazer na frente e aí eu falei para cá fazer um curso de mecânica mano eu falei para ele mano que aqui é na comunidade tá ligado tá ligado ligado eu pegava nas peças mesmo é uma lá né ué calma lá o que posso perguntar o cara exatamente por aí favelinha top né não se quiser aí ó pegar a parada aí da mecânica é sua tio você é conversado tá ligado pode chamar o patrão lá vai querer conversar com ele fazer as coisas parada irmão é que eu não tenho como ver não tem como fazer rapaz eu só tô com esse táxi aí você dá com conta na mão aí mano é porque porra aí se não tiver dinheiro na mão quanto você tem na mão aí na moral mesmo tenho nada aí quebrou porra nem comida nada nada mano é que aqui mais troca eu vou chamar o cara lá à toa mano tá ligado eu chamo o chefe tá ocupado para conversar com o cara que tem duas garrafas de água que moleque soltudo velho não tem nada velho é foda robalar em são o que você reparou já tá no rio de janeiro tá ligado caralhinha gente velho levanta a mão vai levanta a mão vai fátio levanta a mão levanta a mão vai 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 que é o bicho é todo rio de janeiro já fica certo aí bota a mão levanta a mão na cabeça porra bota a mão na cabeça aí fica parado porra fica parado caralho porra fica parado que isso é porra tá falando isso não fica calado tá calado também então uma na ideia aqui cara aí fica parado caralho fica parado irmão é deu papo é para você não tem nada não parado calma 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 tá assustado porque achou que a gente ia te roubar caralho o cara ele quer roubar o cara mano tá que pariu porra tem que saber se você aguenta a pressão tá ligado porra tem que saber se aguenta a pressão mano ele já pensou se alguém aí vai querer te roubar porra tá metendo louco tá tremendo aí tá tremendo aí cara porra porra maluco todo bombado aí nada nada porra tá de boa vamos voltar lá mano nem falar com o cara lá não tá sem dinheiro aí vamos mostrar a parada para o cara porra engraçado cara tinha que ver sua cara mano salou que você ficou com mesmo em mano sou trouxa do cara eu queria te roubar mesmo não é que a gente tem que fazer esses ensaios e antes de tentar vender as paradas para os caras tá ligado para saber se o cara não é frouxo entendeu entendeu aí se tu é frouxo numa dessa a gente nem vende nada entendeu na hora de você filmou ali de boa alguma coisa um dia o cara achou que não ia ser roubado ele deu sorte que eu só revistei ele velho meu nome é Gustavo aí mas lá na lá na cidade lá o pessoal me chamava de estivinho tá ligado estivinho tá metendo louco hein irmão estivinho e olha as ideias o cara é Steve velho caramba lá eu era o cara do rádio tá ligado aí eu conhecia eu conhecia tudo o rádio da polícia caramba não tá metendo louco eu sou estudado cara eu sou estudado você é de silviozinho porra não pode por isso qualquer tela cara te levando uma quebrada e você mete essa mano nessa vida ele tem que saber de tudo tudo um pouco tem que saber de tudo é tu fala isso aí lá dentro da favela os cara pega tu lá pô você é louco não fala nem isso lá Steve vizinho olha a ideia do cara olha o seu amigo seu apelido porra amor disso aí mano você te fala mais isso não negócio de Steve vizinho aí que dá ruim para o seu lado filho vai deixa ele ficar brincar mas eu que você tá querendo fazer aí mano imagina Steve vizinho você é doido mano se tu chegar lá e prazer mano só estivizinho os cara te colar na parede irmão já era velho tu nem sai mano tu nem sai tu já fica lá ele escreveu seu nome com a rajada de AK mano que foda cuidado que você fala o que passou já passou tá ligado exatamente agora vamos mudar isso aí mano vamos mudar eu tô com a cara e eu vou colocar frouxo 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 aí também não dá né outro tá que você viu como não tá ligado pessoal tô na movimento não chega meu vogue é frouxo mano porra não tá bom não sei se você curtir muito não valeu valeu o jogo que que é irmão eu o teu vulgo sei lá ligeirinho exatamente valeu 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 mano trouxa do caralho deu sorte esse aí nasceu de novo tá viu o teu miguel ele foi muito bom é exatamente tem que meter o miguel que ia roubar não caralho só queria confirmar fi mano tem a motinha ali em cima bora lá ver mano motinha tem motinha não mas essa motinha é a gente que não dá não os cara tranca tá ligado tipo até a minha cara a gente ganha nenhuma grana mano nossa caralho caralho calma 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 que isso aí pode ser coisa de civil calma 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 espera 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 vou dar uma zoiada aí para ver se não tem ninguém olhando entendeu que isso aí é um achado de ouro tá ligado velho tá ligado calma 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 deixa eu ver aqui aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo lado pá ficar ali olhando safe bora 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 vai 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 não tem muito muito errado aí porra tá fazendo aí caralho vai 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 mete o pé mete o pé mete o pé tio vai vai agora assim porra ficava dando igual um palhaço caralho tá aqui pariu mano fazer mas fazer o que viado tá agora hein então mas deixa eu ver se tem um pé mora para jogar aqui mano para pensar tá ligado pensar dá para pensar agora alguma coisa mano a gente pode tentar aqui ó só para pensar tá ligado exato 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 podia verificar as casas né para ver se alguém já comprou se tá aberto velho dá pelo menos um pior na cidade aí mano já tá ligado tá ligado vamos tentar olhar as casas mais barata ver onde você acha que tem além da favela mano deve ter uma região da grove ali região da grove pior região da grove vamos dar uns olhados região da grove mano bora lá bora lá bora lá bora lá sempre eu vejo cara ali bora 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 que pariu velho olha isso mano outra outra coisa sem falar para vocês não pode roubar sem polícia só exceto quando a moto está destrancada tá ligado ela estava guardando que chegou já tava lá dá uma fuga mano é o caso do tempo é exatamente mas a morte é boa eu acho que é mas é boa 140 outro cara trouxe ali certeza que tá roubando velho a caixinha aí aí vou dar uma zoiada ali no meio ali no meio ali no meio que os caras vão te comprar tá ligado você fica na moto eu fico olhando tá ligado beleza beleza tá tá para para vou te deixar aqui tá sim 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 fica olhando fica olhando aí para parar para 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 casa tá trancada só tem casa trancada nessa desgrama velho não vai ter uma casa de trancadinha para nós velho trancada meu pai velho tá ligado tô só sabe faz aqui ó eu tô tô olhando sai tem como invadir a casa na nossa cadê 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 as casas vai tá tudo trancada mano se tiver alguma ideia trancada eu volto com vocês mano vou dar uma bushada calma mano termino radio com e ter um louco teu louco para registradora 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 tragédia 1 e isso tem polícia alibye assim vai vim 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 woman que eu bater louco aqui que que isso aqui vai ter registradora aqui tio a gente tem nada long decades Cadê, cadê, cheguei, cheguei Você pega um ou pega o outro aqui, do outro lado Vem, 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 vem 3, 2, 1, vai, tio Ah, não tem policial, mano Meu pai, velho Filha da mãe de policial, doido Olha, é foda, mano Porra Vou tentar essa loja aqui, acho que agora vai, mano Impossível essa porra, não dá, mano Ai, vai, rouba junto Mesmo esquema, né, roubar, né É Porra, mano, também não tem nada, velho Ah, não, mano Que isso, velho Que porra que tá dando, mano Ah, mas já deu um tempo já, vamos roubar, tentar roubar ele de novo Vai lá, vai lá, vai lá Talvez, vai que deu um estoque de arma aí, tá ligado De arma, ó, de dinheiro Bora tentar a sorte Vamos, 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 chega, chega Vou roubar o kit, eu vou roubar, mano, não quero nem saber, não Fica em uma que eu fico em outra, vai 3, 2, 1, vai Aí, foi, 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 foi Vai, 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 fica aí Ai, mano, tô pegando aqui, velho Vai, 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 vai Meu amigo, se chegar a polícia vai dar ruim, tio Vai, 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 vai Vai, 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 caralho Vou pegar tudo, foi fazer um arrastão, mano Será que dá tempo? Deve ter, ó Agora vai chegar, filho Deixa ele quieto Vai pegar tudo aqui Quanto dinheiro que a gente já pegou, mano? 400ão já, filho É ruim E a gente tá sem arma, sem nada, tio Se vir em polícia já era, tio Tá dando bom, tá dando bom, cara vai 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 pegando pegando vamos cara aqui vai ver de comprar coisa boa ficou bom só pão ó vem migalha só sucrilha essas porra caralho por causa da bota não ver no teu pé caralho vambora vambora acabei aqui peguei tudo peguei tudo vou meter o primeiro de pf vai 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 nada nada aqui nada aqui ainda vai te pé daqui mano ou quer meter logo outro seguida mano será a gente já tá por aqui eu vai vai só isso aí mano vai 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 já mete seguida já pegou quanto pegou quanto deixa eu ver aqui deixa eu ver quanto eu peguei eu peguei oitocentos velho peguei sete nove quatro só não tá sei tá bom tá 5 reais aí cara é agora vou pegar amanhã já no meu bagulho exatamente o dia vai entrando cara eu ficar igual um palhaço lá tá doido mano aqui dá dinheiro melhor mano e aquela registradora ali depois vai evoluindo que ele deve ter uma grande também dá uma olhada e se tem polícia né já era aquela ali também tá daqui dá uma pitada sim sim dá olhada e volta aí vai o início é muito bom gás a gente fica roubando essas porra aqui é para dar errado é muito fácil velho não tem que fazer para ter que tirar de algum lugar aí 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 depois eu não sei onde que a gente vai guardar essa grana mas tá de bom só funcionar a bota aqui vai só posicionando aí bora bora cadê 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 vou roubar essa aqui também tio vai 321 vai 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 isso aí cara essa rede aqui vai ficar com essa rede de comidas aí mano tá limpando os cara velho até cadê a grana cadê a grana velho eu já tá em mil empurrada aí a mãe que acabar o vídeo sem dinheiro em cara aí e falei que ia conseguir dinheiro não 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 tá de boa tá de boa tá de boa calma meu dinheiro meu bolso vai ficando muito cheio de dinheiro vai ficar com esse dinheiro vai ficar andando com essa porra não é tão bom tem que pensar direito isso aí mano carai e tem que achar quem que dá a limpada nessa grana aqui né que tá toda marcada que acabou mora 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 arrastou vai antes que chega a polícia tio vai 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 carai deixa eu ver o que que foi já quase 1600 quase 1600 vai devagar porra aí não vou pôr aí passei passei para ela já era meu bolso tá muito cheio de dinheiro já mano na próxima vez e pega uma mochila tá ligado agora onde que a gente vir agora exatamente vou botar isso aonde velho postar que vai te pensar mano caraios a pessoa no final do coisa o cara vai me rouba tudo que eu peguei velho mas alguém lava mano né alguém vai ter que dar uma limpa nessa grana a gente só tem que descobrir quem mano e eu tá todo sujo aqui você vai verificar aqui o meu já toca com 1500 e alguma coisa né 1580 aqui caralho velho pode ficar andando esse dinheiro mano é isso que é osso mano essa moto não é nossa deixava nela né velho a carai velho vou pensar caramba porra calma calma eu acho que ninguém vai ficar abordar nós não é impossível velho tá fazendo nada né mano tá fazendo nada de errado pô só tá andando sem capacete qualquer coisa te foge para dentro das favelas quer fazer mais uma mano será que dá bom acho que não dá não dá não bolso bolos tá tá explodindo já dinheiro tá ligeiro também exatamente essa região aqui vamos sair dessa região vou marcar um local para a gente ficar calma aí ou vamos para cá mas dá para a gente dar um rolê nas favelas não será a mas as favelas tudo morta não tem ninguém velho é isso é bom e vamos na ilha de novo mano na ilha de novo ah vamos naquela ilha de novo não vai tá louco aquela ilha lá nunca tem nada o que dá para a gente fazer mano é em uma favela aqui quer ver ó deixa eu ver mais um vamos lá vamos lá vamos uma testada velho se tiver a gente lá a gente limpa a grana aí aí vamos ver se vai ter alguém aqui para limpar para nós tio foda a gente ser roubado aqui ainda mano então velho é 880 tem que se arriscar fazer aqui a impossível mano tem porra nenhuma mãe é foda que a gente vai fazer com esse dinheiro mano caralho quer sair vai dar uma entrada aí vamos ver se alguém na quadra aqui velho deixa eu ver se alguém aqui é osso gás porque tá no início de rp tá ligado então tá todo mundo trabalhando nas paradas aí para ganhar dinheiro eu é que tô fazendo o contrário de todos não é que eu tô falando mais difícil vai para ganhar dinheiro velho vambora mano tem que fazer velho mas aí mano depois como é que eu te acho de novo mano vamos achar aqui mano é melhor a gente ficar por aqui mano acho que essa favela aqui acho que ela das melhores aí velho então ficar por aqui mesmo deixar essa moto aí vai vai dar um jeito de meter o pé deixa eu ver aqui dentro aqui de novo rapidão se tem alguém gás então isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo de hoje não sei se ficou mais curto tá ligado mas eu deixei um pouco mais dinâmico porque eu não queria mostrar aqueles trabalhos tá ligado eu vou fazer um vídeo onde eu mostro todos eles mano tá ligado que é um trabalho maneiro para fazer mas eu não quero fazer esse tipo de rp mano mas rp é ilegal tá ligado eu vou fazer então eu não queria fazer aquele negócio de lixeiro lá eu só fui para conhecer os cara aí eu conheci esse cara aí tá ligado aí para fazer isso sozinho é osso mas em dois é sinistro é mais fácil tá ligado velho então espero que você tenha gostado aí os dez primeiros vídeos vão ser desse jeito aí mano mais ou menos até a gente tem uma economia boa tá ligado velho tem que limpar a grana vamos ver que que vai dar com esse dinheiro então valeu falou até o próximo vídeo deixa o likezão mano compartilha aí que a nova série só tá começando mas normal só tá começando depois você vai ver que vai melhor piorar sou trouxa fui